Cinco policiais federais do Brasil vão ser enviados para a Rússia para apoiar as forças locais de segurança durante a Copa do Mundo, especialmente na prevenção de atos de violência e de vandalismo. Eles também vão prestar atendimento a eventuais ocorrências policiais envolvendo cidadãos brasileiros no país. A Polícia Federal tem uma participação internacional bastante ativa e sim, podem considerar que cada vez isso vai ser mais, vai ser crescente a participação da Polícia Federal nesses grandes eventos. A assinatura de acordo entre os dois governos prevê que os policiais brasileiros integrem o efetivo de forças de segurança na sede do Centro de Cooperação Policial Internacional em Moscou, que tem representantes de diversas nações e também o efetivo móvel na cidade-sede do torneio, onde a seleção brasileira vai jogar. Nós unimos os nossos bancos de dados sobre as possíveis ameaças que podem surgir, até das pessoas que podem ser consideradas que não têm uma conduta bem boa, digamos assim. Então até essas pessoas estariam bem cuidadas, digamos, pelas polícias, tanto da polícia da Rússia como da polícia do Brasil e de outros países que também participarão nesse centro internacional. O ministro da Segurança Pública disse que a experiência brasileira recente com grandes eventos internacionais será útil durante a Copa da Rússia. O Brasil tem conseguido realizar eventos de larga envergadura, espectro, e tem feito isso bem, tem feito isso com sucesso. Aqui é preciso destacar que a participação da Polícia Federal, primeiro, é uma reciprocidade, porque eles vieram para cá, não só os russos, mas 190 países participaram no Centro de Comando e Controle e Inteligência Internacional que nós tivemos aqui nas últimas Olimpíadas, como também representam um conforto a mais para o torcedor e a torcedora brasileiros, que lá vão poder contar com o apoio da Polícia Federal para aquilo que seja necessário. A parceria segue modelo adotado para a Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil, quando o país recebeu delegações policiais das nações representadas no campeonato. De Brasília, João Pedro Neto, para a TV NBR.